Eeeeeee, tá com o Forró da Veia aí, segunda-feira rapaz do céu, hein? Não tem como parar, né? Você fica sexta, sábado e domingo, segunda-feira Dá a continuidade pra chegar na sexta, sábado e domingo, de novo Eita, isso é arretado mais, hein? Cara, felicidade imensa, segunda-feira, Forró da Veia E vocês aqui comigo, obrigado meu coração Cara, todos felizes, tem essas músicas aqui Não tem como ficar, eu tô ali, tô dançando, tô animado Tô dançando, tô dançando, tô dançando Cara, manda um abraço pro nosso grande amigo Luizinho Obrigado Luizinho, por ter as palavras Luizinho, 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 um dos maiores poetas do Nordeste, enfim Do Ceará, obrigado por ter as palavras Ele mandou uma homenagem legal pra TV GDW, pro programa Forró da Veia Obrigado Luizinho, agora em janeiro, agora No começo do aninho ele vai estar aqui, fazendo aquela festa bonita Vindo com um trabalho novo, tá vindo aqui pra São Paulo Pra divulgar o trabalho dele E vai estar aqui comigo, no Forró da Veia Fazendo aquele barato, o Fábio Medonho Que ele sabe fazer muito bem, tá bom? Vamos mais em forró? O senhor, eu peço a licença e o senhor mandar um abraço Um rico especial que vai brigar com a gente Um abraço ao Alberto Monteiro Sempre junto com a gente, nosso companheiro, nosso parceiro Eu tava me esquecendo de eu não ia mandar logo pra ele Não ia abraçar o Alberto Monteiro É um cara daquela da internet do Brasil É um meesinoso também Com certeza eu gosto muito desse nome É o Alberto Monteiro O meu senhor deu pra cá na hora de guitarra aí Ele é guitarrista? Eita cara da nossa Mas legal, gente, Gasol, a gente está aqui, está muito feliz mesmo, no coração, toda segunda-feira eu estou aqui. A gente pede para os telespectadores que querem acompanhar a gente, conhecer a gente melhor, só para a gente ver o WhatsApp, conversa com a gente, com certeza a gente vai passar as agendas, onde a gente vai estar, porque a gente vem aqui para cantar, não é só? A verdade é que a gente vem aqui para cantar. A gente não tem muita conversa, a gente é meio tímido, a gente é meio churro, mas cantando a gente se entende, beleza? Não tem mais conversa, vai lá, vamos aí. Senta, senta na mesa, senta, senta na mesa, senta, senta na mesa, A gente vai ficar de cima, sim, bora, Tereza, é o bimbo, bora aí! Senta, senta na mesa, senta na mesa, senta, senta na mesa, Senta, senta na mesa, senta, senta na mesa, senta na mesa, sentaית, senta na mesa, Eita, todo mundo sentando na Tereza, hein? Ó, roda a B aqui, cara.